Você é do híbrido e da mulher? Moleque que já vive Com sua barriga representa o convertido É fora, tá ligado com o que é na parada Pansando agora era que me convidava Mano, pra cá vai causando Você levanta a mão porque só tem a tua comunicação Tá me entendendo qual que é o seu mané Eu tô chegando agora, você vai ficar no pé Porque, moleque, você não tem a competência Você tá aqui na boa, vou mandando coerceita Olha a cara dele, não é sujeito homem A cara da barriga, a cara feia, foda É, a menina da Ressão Nacional Já era, não é pessoal, a improvisação Ah, tá lá na porta Vamos deixar, não importa Que que é isso, moleque E aí, qual que é? Trinta segundos, bota Satisfação, rapaziada É isso, moleque E aí 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 Poxa, e foi direto. Vai terceiro direto, pô. Vai terceiro, tio, foi o terceiro. Pode ir lá, vai direto, então. Pessoal, terceiro, terceiro. Vai ser melhor, mano. Solução. Gente, eu quero um bom, né? Mike and Jack. É mesmo, voltou no primeiro, velho. Mano, eu não entendi. Vai embora, Bob, Bob, Bob. Ô, Bob, Bob. Bob. Deixa, vai embora, peraí. Aí, família. Eu esqueci de fazer a votação, mas aqui pelos MCs, eles concordaram que tem um terceiro round, certo, família? Desculpa aí pelo erro, mas é isso. Terceiro round, o barulho vai ficar logo. Eu quero um pé, eu quero um pé! Querê! Demorou? Tem uma louva de vista, venham com o Péridera Gia. Por isso, eu digo que só o senhor deve passar a gira. Então, por isso, agora, agora eu vejo. Vai, equipa, mostra o seu desejo! É tipo que me chametam, te falam a verdade Olha aqui no pará de um pouquinho perdido na cidade É foda, tá me enriquecendo com a morte Não é porque é que eu vi o seu filme de terror Vi o filme de terror, agora mano, vou vê-lo Porque agora eu estou chorando o seu pesadelo Polícia, eu faço ajuda, seguindo até o fim Eu tenho certeza de que o seu sonho vai ganhar de vida Você falou, sempre aqui, aqui eu proponho Eu sou verdadeiro, mas agora você não ganha nem o sonho Porque a gente se coldeu, você fala do sonho, cadê? O sonho se coldeu Já falei que seu sonho era ganhar Mas nessa vida você não vai improvisar Eu faço rima, aí referia Eu comi o sonho, venda que eu estou com o cuide Cala, cala, cala Eu quero a sua moça, eu quero o sonho Você só tem uma roça, é fora Tá me enriquecendo aí nessa parada Eu vou chegar aqui e improvisar Então, agora eu me ajudo, é só pra contar Tá falando tanto de mim, tá querendo se revelar Vamos, eu faço rima, é só pra gravar Tá volando, mano, vai lá, vai, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Você vai em fronteira, tia Você fica com a sua caixa Que culpa que eu tenho que celebrar tudo Mas tá me en concepts qualquer Vai em cima pra si não Agora é a hora que sua gana fica no chão Boa merda 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 Tchau, tchau.